E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Playando Mega Drive, desta vez esta série aqui que é a série do game que eu mais tive e mais joguei, então eu conheço bastante e era bastante viciado nisso aqui. Então vamos jogar aqui, esse cartucho na verdade eu tinha o individual de cada um, como vocês podem ver aqui, ele tem dois, o Cast of Illusion, que é o do Mickey, eu vou mostrar isso em um outro jogo, e o Quackshot, o link do emulador e do jogo estão na descrição aqui em baixo para vocês baixarem e jogarem também, então dá para você escolher qual desses dois aqui assim que você dá um load no jogo. Então vamos escolher o Quackshot, que é o jogo escolhido para hoje, que para mim, putz, é um puta jogo, cara, é um jogo muito legal, bom para caramba mesmo. Mais um vídeo aqui, na parceria com The Ace, não esqueçam de conferir lá, beleza? Portal bem bacana. Então vamos jogar, clássico, cara, jogo muito clássico, vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, puta, eu vou até deixar para a citação que isso é muito massa, cara. Olha lá, o Pato Dono de Margarida, o Guinzezinho e o Luizinho, o Pateta, o Tio Patinhas, o outro lá não lembro o que que é. Se animou, viu o tesouro, caiu. Cara, isso era, putz, soubesse dizer para vocês o quanto eu joguei isso, cara, nossa senhora. E já é uma evolução do Master System, né, já tem sons melhores e tudo mais. Bom, vamos começar ali que a apresentação já foi, então vamos lá. Start, botão, bom, tem o option, vamos ver o que que tem no option já aqui, tem, o Mega Drive sempre tinha isso, que é testar os sons, assim. Que você pode mudar o que você faz, não tem muita coisa não, é só mudar os controles, então, vamos começar o jogo. Ah, puta, vontade de jogar esse jogo inteiro, cara. Aí tá lá. Tem a historinha toda ali, não vou ler para vocês, vou deixar. aí, passando devagarzinho, se vocês quiserem, vão dando um pausa no vídeo aí, vão vendo. O que é mais fácil até para não ficar um vídeo muito gigantesco. Ah, o Tio Patinhas, eu acho que ele, se eu não me engano, ele viu um mapa no... Num dos livros deles, saiu atrás, o Bafo foi atrás também, e se tem um mapa, por isso que vai ficar atrás dele o jogo inteiro. Margarida ficou puta, ele teria ido embora, mas ele disse que ia atrás do tesouro. E vamos lá. O Bafo, como sempre, tentando. E é isso aí, cara. O jogo começa, é... puta, ele é bem divertido, cara. Ele tem vários... Points que você consegue ir, né. Bom, aqui tá Patópolis, né, como sempre. Tem o México e tem a Transilvânia. Eu até consigo ir nos outros aqui, porém, eu preciso completar umas missões em outras, pegar umas chaves, umas coisas assim. Então eu vou direto em Patópolis, que é o que tem que ir mesmo. Depois a gente vai para o outro, cara. Bom, tá aqui, esse aqui, atira os plugs amarelos, tá. O que no decorrer do jogo, você vai trocando esses plugs aqui, tá. Eu já explico como. Esse, por exemplo, ele só aperta e cai, e serve para travar os inimigos ali. O vermelho, que a gente pega mais pra frente, ele te possibilita subir em cima dele, você jogar nas paredes e subir em cima dele. E o verde te possibilita segurar, ficar segurado em tetos e tudo mais. Aqui, sempre que você coleta cinco pimentas dessa, você sai no modo clássico, que é o pato-dono puto, né. Aí você sai matando todo mundo. Aqui ele joga essa. Aqui eu consigo pegar essa aqui. Todos os bichinhos que tiverem mochilinha do lado, eles vão dropar algum item. Pode reparar que a tartaruga, ó, quando ela, eu fico perto dela, ela se agacha, então não acontece nada quando eu bato. Então eu tenho que pular e esperar ela vir. Ó, são só umas dicas que vocês percebem isso facilmente jogando. Esse aqui também, não. Aqui. As abelhas, não quero tomar muito dano não, porque eu quero, até quero passar essa fase meio filha da mãe. Aí esse aqui vai pular de um pro outro, aí já... Tô acostumado, ó lá, tinha bolsinha e o bapho, soltou um dinheiro. Na verdade aqui é só ponto, né, saco de dinheiro é mais ponto. Travei as duas. Bom, cheguei no final aqui, encontro o comandante aí, será capaz de continuar bem mais longe, não será capaz de continuar mais longe sem as ferramentas corretas para escalar, né? Que é o que eu falei pra vocês do... 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 Ai, meu Deus, do desentupidor vermelho, tá? Eu vou precisar do vermelho pra pular aqui pro outro lado, tá? E o legal desse jogo é isso, que daí eu vou ter que voltar nessa fase aqui pra passar lá e continuar a missão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar em cima aqui do... do... da bandeira. Que por sinal, pra mim sempre foi a bandeira do Brasil, mas é... é... acho que é a bandeira dos escoteiros. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Então você dá um start, aí você tem a opção ali de... quando tem algum item que você pode usar, né? E no meu caso aqui, chamar o aeroplane. Aqui em cima, ó, isso que eu peguei são... é pipoca, é uma arma de pipoca que ele... que ele atira, eu já mostro mais pra frente pra vocês como é que é. Vou chamar o avião, os sobrinhos vêm me buscar. E agora vamos... não lembro, acho que o México é o próximo. Vamos para o México. É... putz, esse jogo aqui sempre é muito bom, cara. Não, cuidado com esse bicho, ele solta os cactos daí. Aqui tem um... saco, bafo, que saco. Bom, o sorvete me regenera, life. Ah, eu não falei também. Ó lá. Lá, ele tinha um negocinho aqui. Não, perdi. Os passarinhos também tem umas bolsas, ela perdi uma grana lá que tinha ali. Aqui a areia movediça, se eu ficar aqui eu vou caindo, logicamente, tem que ficar apertando o botão de pular pra sair dela. E o botão de pular, ele dá esse... esse deslize. Aqui tem uma cabeça de búfalo, se eu não me engano. Eu posso ficar em cima que ele me joga lá. Peguei os itens, maravilha. Aqui tem alguma coisa escondida, eu acho que não. Não, eu vou morrer. Vamos lá. Sem contar que a puta trilha desse jogo é muito legal, cara. Putz jogo da Disney, assim. Putz, sensacional, cara. Nossa, quanto jogar isso aqui, meu puta, aquilo ali. Ó o sorvetinho, recuperar um life. Sai. Aqui. Não, o sorvete caiu. Não! Cara, muito legal, cara. Fora o cenário também, que tudo bem. Quer dizer que você passa, ele explode. Com o ar, ele corre. Tipo Mario, assim. Segura apertado, ele sai correndo. Ó o que é... Sai correndo. Isso vai ser usado em umas fases mais pra frente. O frango, logicamente, regenera mais vida. E vamos lá, que esse jogo aqui é sensacional, cara. Fica a dica aí, cara. Baixa aí o emulador e a ROM, que é o jogo. É facinho de jogar. Não precisa nem instalar direito. É só colocar e mandar procurar a ROM e você já abre, cara, o emulador. Vamos ver aqui. Não. Peguei mais pipoca. Mais pra frente, quem sabe, até faça um tutorial de como trabalhar com esses emuladores e tal no videogame. Não é todo mundo que entende ou é obrigado a entender bastante, né? Mas, enfim. Aí tem aqui... A mulherzinha mexicana fala... Você não sabe que você precisa de uma chave especial para entrar nessas ruínas, né? Um time de exploradores se retornou a Patópolis com ele e chama a chave herói. Obrigado, né? Doce senhorita. Então, mesma situação. Só mostrar pra vocês aqui essa pirâmide maravilhosa que é aqui. Depois, a gente vai entrar nela aqui. Então, dá um enter. A gente vai fazer chamar o avião sempre em cima da bandeira ali, tá? Bom, eu preciso, primeiramente, do... 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 Ah, vem fala? Do desentupidor vermelho, tá? Que eu vou ter que voltar aqui e pegar a chave. Depois que eu pegar a chave, eu tenho que voltar no México e entrar na pirâmide. Então, Transilvânia. Vamos lá. Aqui também, uma trilha sensacional. Um puta clima de jogo. Bacana pra caramba, cara. Isso aqui é maravilhoso, cara. Não vou cansar de falar isso. Porque é legal, cara. Baixa e joga aí pra vocês verem, cara. Muito legal. Uma vida. O chapeuzinho peguei. Beleza. Ainda morri ainda. Também, eu sou meio viciado nesse troço aqui. É que no teclado é meio complicado. Só porque eu falei que não morri. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Puta que lá, velho. Bom, vamos ver. Esqueci que aqui lá você não... Não é igual a areia movediça. Esse aqui se afunda e morre, velho. Vamos lá. Deixou o vídeo de novo? Deixou. Beleza. Então, nada perdido. Até o momento... Ai, filho da mãe. Essas pipocas, se eu não me engano, eu vou deixar mais pra frente. O que vai ser necessário pra matar umas coisas ali. Puta, isso aqui é difícil. Ah, morceguinho. Cara, isso aqui é muito legal, cara. Meu Deus do céu. Esse é o famoso castelo do Drácula. E bora pro castelo, cara. Esse vídeo talvez fique um pouquinho longo. É capaz de... Se eu pirar... Vamos fazer o seguinte. Esse vídeo aqui... Ele vai continuar no episódio 2, tá? Onde eu vou continuar essa saga do Quackshot. Porque é muito legal, cara. Isso vale a pena jogar inteiro se bobear. Tranquilo? No próximo vídeo aqui... Vocês vão ver a sequência do... Desse jogo aqui. Onde eu vou pegar a... O desentupidor vermelho. A chave. E dar a continuação disso. Tranquilo? Não esquece de dar seu joinha favorito aqui. Se você quer que eu continue essa série. Quer que vale a pena. Pra me ajudar aí nesse trabalho também. Todo de edição. E de gravar o vídeo também. Vocês me ajudam bastante fazendo isso. Dei esse aqui do lado. Tá? Curta. Conheça a página no Facebook. Lá tem bastante conteúdo legal. Não só de game, tá? Tem bastante conteúdo. Alternativo diferenciado. Muita coisa mesmo, tá? Tem música. Tem cinema. Tem jogos. Tem alguns... Vários vloggers ali. Que é bem bacana. O pessoal fala bastante coisa legal. Confere lá. Tranquilo? Se tiver vendo no Facebook esse vídeo. Compartilha com os amigos ali. Vamos reviver esse jogo aí. E quem não conhece ainda, baixa e joga aí. Tranquilo? Um abraço, galera. Até o próximo episódio. Com a continuação do Quackshot. Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri